Carleto, depois da lesão do Cortes, entrou no time e cavou um lugar aí. O Alessandro Tromont tomou um tranco do Denilson, queria falta, nenhum dos árbitros assim, entendeu? O Osvaldo vai pra jogada, rolou, bola no meio, tem a chance o Jadson limpando o fábio Santos e bateu pro gol! 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 Jadson! Gol do São Paulo! Ele comemora, vibra o São Paulo, abre o placar, boa arrancada do Osvaldo, muito boa arrancada do Osvaldo, rolou, a bola passou, Jadson limpou o fábio Santos, tocou firme pro fundo do gol! Mais uma vez pra você ver como o Jadson chega bem, depois do belo lance do Osvaldo! Boa bola pro Danilo, trouxe pro pé direito! Lindo gol de Danilo! Gol do Corinthians! Uma bola bem lançada, o domínio, o corte e o chute de pé direito, confiante, seguro, indefensável! Que bola do Danilo, empata o jogo do Corinthians do Morumbi! Clássico que tem 77 anos, desde 36! E essa jogada, ele tá dando o pênalti! A saída do Rogério em cima do Pato, ele tá dando a penalidade máxima! Tá dando a penalidade máxima do Rogério em cima do Pato, o Rogério ficou no chão, cheio de dor, o Pato já se levantou, os jogadores do São Paulo, os que estavam próximos ou distantes do lance reclamam, o São Paulo, os São Paulinos fazem o movimento de uma jogada perigosa! A distância que o Pato toma é pequena! Rogério no gol, Pato na bola, autorizado, pé direito, bateu! Gol! Alexandre Pato, gol do Corinthians! Ele bateu firme, bateu bem, o Rogério caiu pro lado esquerdo, já percebeu que... Tchau! 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 Obrigado.